Não quero mais Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pecada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pecada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá do certo Fala demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento você trouxa Mas o problema é que você tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Uma pecada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pecada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pecada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende